O forte terremoto de 7,8 graus que abalou o Nepal em abril deslocou o Monte Everest em 3 centímetros. A informação é da Administração Chinesa de Estudos, Cartografia e Informação Geológica. Com 8.848 metros de altura, o Everest é a maior montanha do mundo. O Instituto de Geologia da Administração Chinesa para Terremotos afirmou que o monte se desloca constantemente para o Nordeste e que os tremores provocaram um avanço na direção oposta. Pesquisadores chineses informaram que nos últimos 10 anos a montanha se deslocou 40 centímetros e que o movimento causado pelo terremoto é considerado normal. No segundo tremor registrado em maio, a capital Katmandu deslizou mais de um metro e meio na direção sul e se elevou em aproximadamente um metro. O duplo terremoto deixou pelo menos 8.700 mortos no país.